Linhagem A humilde origem do metodismo Episódio 45 John Wesley nasceu em 1703, pouco antes da Revolução Industrial acontecer. Durante um tempo em que a Inglaterra era um país firmemente anglicano, ele nasceu em uma pequena vila chamada Equart, no norte da Inglaterra, onde seu pai servia como reitor. Aqui é a casa da família onde ele cresceu e passou sua infância. Sua mãe deu à luz a 19 filhos no total e o mais famoso deles foi Charles Wesley. Ambos os pais eram pessoas espirituais e mantinham o lar sobre regras estritas, nada de comer entre as refeições e uma vez por semana eles tinham uma entrevista com sua mãe com o propósito de receber instrução espiritual. João e seu irmão Charles vieram estudar aqui na Universidade de Oxford, onde matricularam-se na Faculdade de Cristo. Muitos dos grandes movimentos deste mundo nasceram nas universidades. E apesar dele não saber disso nessa época, John Wesley estava para fazer parte deste fenômeno. Ele formou-se pela Faculdade de Cristo com bacharelado e então com mestrado antes de ser eleito membro da Faculdade Lincoln, onde recebeu seu próprio quarto e um salário. Seu quarto pode ser visto ainda hoje, preservado assim como ele deixou. Ele saiu por um ano mais ou menos para voltar em Epiworth, a pedido de seu pai, antes de voltar para a universidade aqui. Foi na sua volta que ele descobriu que seu irmão Charles havia iniciado um pequeno clube com o propósito de estudar a Bíblia e crescer espiritualmente. Cada membro tomou um voto de viver vida santa, orar diariamente, tomar santa ceia semanalmente e visitar prisões regularmente. O grupo era incrivelmente prático, ensinando, educando, aliviando os culpados e encarcerados tanto quanto possível e cuidando dos doentes. Eles jejuavam todas as quartas-feiras e se reuniam das 18 às 21 horas todos os dias. Eram chamados de Clube Santo. Entretanto, não foi isso que os deixou conhecidos. Em 1733, um autor desconhecido escreveu um panfleto e os descreveu como os metodistas de Oxford. E, vagarosamente, esse nome foi pegando. Foi aqui também que os caminhos de John Wesley cruzariam com outro homem, que causaria um grande impacto, George Whitefield. George Whitefield se formou na faculdade de Pembroke. E quando ele terminou a universidade, ao invés de se instalar em uma paróquia, ele imediatamente começou a pregar, tornando-se um pregador itinerante e evangelista. Ele viajou por toda a Europa, em particular por Bristol. Onde ficou um tempo com John Wesley e ambos pregaram ao ar livre. Ambos os Wesleys e Whitefield passariam um tempo na América, porém com resultados diferentes em seus ministérios. John Wesley foi para Georgia, mas não deu muito certo e ele voltou para casa na Inglaterra. George Whitefield viajou para a América em sete ocasiões diferentes. Teve muito sucesso e foi bem aceito. Ele se envolveu no grande despertamento que ocorreu nos anos de 1700, um grande reavivamento espiritual. Ele também é lembrado como um dos primeiros a pregar para escravos. As raízes desse extenso movimento metodista voltam a um pequeno grupo de estudo bíblico. Com uma mão cheia de estudantes no campus de uma universidade, Zacarias 4.10 diz, Não subestime o impacto de pequenos movimentos com indícios humildes. Os Wesleys e Whitefield não começaram o Clube Santo porque queriam fundar uma igreja ou viajar o mundo, mas porque eles queriam suas vidas e mudar a vida dos que estavam ao seu redor. Oro para que você procure fazer a diferença onde quer que esteja, seja em casa, no trabalho ou na escola. Não despreze os pequenos começos. Oro para que você tenha sido um pequeno grupo de estudo.